Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, essa semana a gente teve alguns acontecimentos expressivos, podemos dizer assim, no futebol brasileiro, né? O primeiro, o goleiro Cássio comunicando a saída do Corinthians depois de 12 anos e depois de vários momentos tensos ali do ídolo Cássio com a fiel corintiana. E você teve também o caso do Gabriel Barbosa, saiu uma foto dele vestindo a camisa do Corinthians, perdeu a camisa 10 do Flamengo e gerou também uma gigante repercussão na torcida que ele é ídolo, ou pelo menos era ídolo, né? Já que foi muito mal visto pelo torcedor do Flamengo a foto que eu tenho certeza que ele fez de propósito, irmão. Bom, aquela foto ali não tem explicação, cara. Como é que ele dá um mole daquele? Ele não é tão burro, não é, não é. Aquilo ali foi combinado, não sei com quem, mas foi combinado. Mas eu tô aqui pra gente trocar uma ideia, cara. Nesse momento que a gente vê uma série de idolatrias sendo... Não vou falar sendo finalizadas, mas uma série de idolatrias sendo reavaliadas, podemos dizer assim. Dá pra dizer que o torcedor do Atlético é um privilegiado, cara. Nesse elenco atual, que dá pra dizer que é um elenco que ainda precisa se afirmar, é um elenco que ainda tá buscando brigar pelos títulos mais relevantes. No quesito ídolo, cara, é muito expressivo o que o torcedor do Atlético tem. De ídolos novos, ídolos geracionais, ídolos que conquistaram muito pelo clube, ídolos que a gente só vai perceber que são ídolos daqui a algum tempo. Mas se tu for parar pra pensar, eu tenho de todos os tipos. Você tem alguns dos maiores vencedores da história do clube vestindo a camisa do clube nesse momento. Cara, só de você ter Nicão e Thiago Heleno vestindo a camisa do Atlético, é algo gigante, cara. É algo gigante, gigante, gigante. São dois caras que representam muito. São dois dos maiores jogadores da história do clube, assim. E são dois dos maiores vencedores da história do clube. O que é muito legal de sempre estar ressaltando também. Porque vencer é importante pra caramba. Importante pra caramba. Tá levantando taça. Ter título na história. Pô, o Thiago e o Nicão fizeram parte de toda essa trajetória da fase mais vencedora da história do clube, né? É até curioso que desde que o Nicão saiu, a gente bate na trave de uma Libertadores, mas a gente não ganha nada expressivo. Então, assim... Se você for parar pra pensar a trajetória de Thiago Heleno e o Nicão, cara, os dois chegaram extremamente questionados, os dois chegam com uma carreira de um nível completamente diferente e vão se estabelecendo no Atlético e vão crescendo no Atlético e vão ganhando com o Atlético e ganhando de maneira relevante, cara. Como o Thiago foi importante nas conquistas recentes, um líder ali da defesa, um cara que, porra, era o espírito do Atlético nos jogos grandes de Copa. O Nicão, então, existe o impacto do Nicão em toda conquista que o Atlético já teve até agora, se você for parar pra pensar. Existe o impacto do Nicão na Sul-Americana de 18, assistência na final, gol na semifinal. Aí você pensa na Copa do Brasil, teve o gol na semifinal, teve, enfim, vários momentos ali que o Nicão foi extremamente decisivo. Às vezes não é decisivo com lance de gol, de assistência, mas importante pro funcionamento da equipe, sabe? Aí você teve na Sul-Americana de 2021 o Nicão botando a competição debaixo do braço. Pô, tamanha a relevância que tinha aquele Nicão protagonista. Então você, pô, vai falar o que do Nicão, cara? Assim, eu até me sinto mal de, em algum momento, não ter apoiado de maneira mais ferrenha ainda a volta do Nicão. O Nicão é o símbolo do Atlético, o Nicão é o símbolo do atleticanismo. Eu acho que de todos esses ídolos que a gente vai falar, o Nicão é o que representa mais, assim, sabe? É um cara que, pô, chegou com problemas pessoais seríssimos e cresceu no Atlético, se estabeleceu no Atlético e virou um jogador muito melhor no Atlético. É muito grande o que o Nicão representa, cara. É muito, muito, muito grande o que o Nicão representa, sabe? Aí você tem, pô, um jogador como o Fernandinho, cara. Pô, o Fernandinho, ele é tão grande que o Fernandinho, ele tem um feito que é basicamente o time teve duas vezes numa final de Libertadores. Apenas duas vezes numa final de Libertadores. Qual foi o jogador que esteve nessas duas vezes? Lembrando, você teve uma diferença de 17 anos. Foi o Fernandinho. O Fernandinho estava em 2005 e o Fernandinho estava em 2022. Cara, quer demonstração de relevância maior do que essa? Quer demonstração de grandeza maior do que essa? O grande sonho do clube, a grande, assim, a grande missão do Clube Atlético Paranaense, ela só esteve perto do clube enquanto o Fernandinho estava vestindo a camisa do clube. E sempre demonstrando amor, revelado pelo clube. Eu acho que, cara, o jogador revelado pelo clube tem um tamanho muito grande no Atlético, porque o Atlético é um clube de revelar jogadores, né? O Atlético é um clube que tem como principal missão ter esse cenário de clube revelador, ter esse cenário de clube expressivo nesse sentido. O Atlético sempre buscou isso e a gente sabe disso. Aí você tem outras crias do clube, né, como o Pablo. Cara, o Pablo, você pode falar qualquer coisa, um dos maiores artilheiros da história do clube, cara. Como é difícil hoje você fazer mais de 50, 60 gols com a camisa de qualquer clube, o Pablo está lá ajudando, ajudando, ajudando. São mais 40 participações em gols desde esse retorno, cara. Vocês têm noção disso? Vocês são... Cara, é muita coisa e o pessoal ainda fica chamando o Pablo de baga. Até pausei o vídeo pra ir pesquisar 44 participações em gol desde que voltou, cara. Tem ídolo do clube que não tem 44 participações em gol na história toda que ele teve aqui, sabe? Então, Pablo, pô, é talvez um dos ídolos mais subvalorizados da história do Atlético. Aí você tem outros ídolos surgindo, cara. Pô, desculpa, eu não tenho como olhar pro Bento e não entender que ele é um ídolo. Talvez não seja um ídolo do tamanho desses, porque falta uma grande conquista pelo Bento, apesar do título da Sul-Americana de 21, onde o Bento faz parte. Mas, cara, é ídolo a relação que ele tem com o clube, a relação que ele tem com o torcedor. Mais um cria do Caju, sabe? Óbvio que vai depender muito de como o Bento administrar a sua carreira, mas eu acho que a relação que existe hoje, Bento e Atlético, é uma relação muito grande. Então, o torcedor do Atlético, cara, independente de conquistas ou não, ele tá cercado de ídolos. Isso é muito expressivo na construção ali, em relação clube-torcida. É muito expressivo na relação elenco-torcida. É muito expressivo pro torcedor entender o que o Atlético se tornou, sabe? Os ídolos fazem parte do Atlético. O Fernandinho faz parte da história do Atlético. O Nicão faz parte da história do Atlético. O Thiago faz parte da história do Atlético. O Pablo, o Bento. Eu acho que são jogadores assim, que quando o pai leva o filho pro estádio, o pai tá oferecendo quase que uma experiência do filho ver todos esses caras juntos, representando a camisa do Atlético, sabe? Até mesmo o cara que não é pai, o cara mais velho que vai pro estádio. Ele sabe que dentro de campo tem um pouco da história do clube. E sempre jogadores que respeitaram muito o Atlético, né? Sempre jogadores que valorizaram muito a história do clube. E é importante dizer, assim, quem não valoriza não vai ter espaço. O senhor Rony não valoriza a história do clube, não vai voltar. Não adianta, gente. Não adianta. O Atlético, ele é um clube que dá pra dizer que ele é um clube muito temperamental nesse sentido. Se você respeitar a história do clube, maravilhoso. Se você não respeitar, irmão, forte abraço. Tamo junto. Tchau, tchau. Então, assim, é um sentimento, vendo Cássio, vendo Gabriel, que a gente é muito privilegiado. A gente tem, assim, uma sorte muito grande de ver esses caras representando o clube atlético paranaense. É só isso que eu queria dizer. É quase que uma declaração e um agradecimento. Muito obrigado, ídolos. Aqui no Rio existe a mania de falar que o Atlético não tem ídolos, né, cara? Pô, se você pegar só esses que eu falei aqui, Nicão, Thiago, Heleno, Fernandinho, Pablo e Bento, tem mais título que muito time aí. Vamos deixar quieto, mas tem mais título que muito time aí. Pelo menos no século, então, porra, ia deixar uma galera pra trás. Nos últimos 10 anos, meu Deus do céu.